Os 10 animais mais pesados da Terra Baleia azul pode chegar a pesar mais de 170 toneladas Tubarão branco pode chegar a pesar mais de 2 toneladas Elefante africano pode chegar a pesar mais de 12 toneladas Crocodilo de água salgada pode chegar a pesar mais de 1 tonelada Anaconda verde pode chegar a pesar mais de 250 quilos Hipopótamo pode chegar a pesar mais de 4 toneladas Gorila oriental pode chegar a pesar mais de 250 quilos Baleia jubarte pode chegar a pesar mais de 30 toneladas Crocodilo do nilo pode chegar a pesar mais de 750 quilos Urso polar pode chegar a pesar mais de 700 quilos